Olá, eu sou o Rodrigo e eu vou te apresentar um pouquinho do nosso Empório. Aqui temos produtos de diversos lugares do mundo, mas principalmente da Holanda para a sua casa. Aqui no Empório Zandr temos doces, salgados, cervejas e vinhos. Estamos te esperando. Venha conhecer o Empório Zandr. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.